Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui, outra vez. Já estava assistindo o vídeo aí da Lilian, né? Vídeo da Lilian, mãe de três. Falei aqui pra vocês que ela tava querendo fazer a rifa pra fazer a cirurgia do filho. Falei pra vocês que eu fiz a cirurgia pelo SUS, eu fiz uma cirurgia pelo SUS, que levou 30 dias e ainda falei pra vocês, se os exames estão tudo prontinho, é só marcar a cirurgia. Vocês lembram? Se vocês não lembram, vocês vão no vídeo anterior aí que eu falei. Pois é. Aí, logo depois, a Lilian veio com a vaquinha. Segundo ela, alguém fez essa vaquinha pra ela, não foi ela, né? Fizeram a vaquinha. Pois é. Agora, três dias depois que ela posta o vídeo, três, quatro dias, sei lá, que ela já, né, já fez aí três, quatro dias que ela fala sobre, né, que tá pensando em fazer a vaquinha, já fez o vídeo lá, já colocou a vaquinha, né, porque ela disse que prefere sentir as dores do que o filho. Isso é lógico, qualquer mãe, se ela puder passar as dificuldades pelo filho, ela quer passar. O filho pode tá mamando ou caducando, não interessa. Isso é de lei, né? Mas só que ela usa muito disso pra vitimização, né? No vídeo de hoje, que ela postou hoje, ela já tá com o menino internado. O menino internado. E no vídeo, sempre deixando na dúvida, que não sabe se o menino vai fazer a cirurgia. Gente, deixa eu falar pra vocês aqui um negócio aqui. Pelo SUS tá funcionando da seguinte forma. Você vai, você consulta, você faz os exames que você tem que fazer e já agenda. Então, você tem 30 dias aí, no máximo 60. 30 dias. Pra você saber se a sua cirurgia saiu ou não. Ou o Sistema Único de Saúde vai ligar pra sua casa, a Secretaria de Saúde, ou você liga pra perguntar. Porque nem sempre eles te informam. No meu caso, eu tive que perguntar. Porque eles me deram prazo de 30 dias pra esperar a ligação deles. Então, deu 20 dias, não me ligaram. Eu fui e liguei. Liguei pra eles. Eu não pedi meus filhos pra ligar, porque aqui não pega sinal de telefone. Então, meus filhos ligaram e tava lá confirmada a minha cirurgia. Aí, eu fui, me internei e fiz a cirurgia. Agora, gente, como que a Lilian, nesse angu tem caroço. E quando eu falo, não se deve acreditar em tudo, é porque não se deve acreditar em tudo. Nesse vídeo de hoje, a Lilian já tá no hospital, já tá com o menino no hospital, internado. Ela já sabe que o menino vai passar pela cirurgia. Porque o hospital não vai deixar o leito ocupado com a pessoa que não tá assim, como é que eu vou dizer, tão mal. Tá sentindo dor? Tá sentindo. Não tô dizendo que não tá. Mas não é aquele negócio assim de falar assim, precisa. Ele pode fazer o tratamento em casa. A medicação que ele tá tomando no hospital, ele pode tomar em casa. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Então, aquele menino ali já vai fazer a cirurgia. Já vai. Mas a Lilian não quer dizer. Ela tá se vitimizando pra ela ganhar de alguma forma. O que que ela quer ganhar com isso? Não sei. Ou ela quer completar logo a vaquinha. Pra mim, essa vaquinha aí que ela sugeriu, tá mal contada. Você entendeu? Porque quando ela falou isso aí, a cirurgia do menino já tava era marcada, gente. Já tava era marcada. O Sistema Único de Saúde não faz cirurgia em dois, três dias. Se não for algo muito sério, não faz. Tem que ser algo muito sério pra fazer cirurgia. Né? O que não é o caso do filho dela. Não é. Então, tá mentindo se, tá mentindo, tá omitindo. Por quê? Não sei. Ela ganha 20, 30 mil? Não. Mas ganha muito bem. Ganha-se muito bem. Tem o trabalho dado de cartonagem. Tem a divulgação que ela faz. Tem o curso que ela dá. Qual a necessidade? De pedir dinheiro pra fazer a cirurgia do filho. Ela já não sabia do problema? Eu falei aqui antes. Se ela já sabia do problema, não fizessem a festa conforme ela fez. De aniversário, do jeito que foi. Né? Mas não. Tem que aparecer. Porque a Lilia, ela quer aparecer. Sim. Ela quer mostrar. Sim. Só que ela quer ostentar. E vir chorando depois. Com a cara da fome e a boca de Midé se vitimizando. Igual ela fez nesse vídeo aí que o filho tá internado. Sabe? Ai, aquele desespero todo dela ali. Aquela agonia toda. Gente, não é tudo aquilo. Preocupa? Preocupa? Toda pessoa, toda mãe que tem um filho que não tá se sentindo bem. Se preocupa. Não vou dizer que não. Se preocupa. Mas daqui a jeito ali? Não. Não. Né? Até porque ela tem consciência do que já... Do que está acontecendo. Então não é daquela forma como que ela colocou, não. Tá? E eu vou falar um negócio pra vocês. Ela vai armar outro meio de vir pedir dinheiro de novo. Porque a reforma da casa tá ficando cara. Tá ficando pesado. Né? O pai não tava lá com o menino enquanto ela tava lá fora tomando um ar? O pai não tava lá? Não levou umas frutas? Cês acham que o pai não ia ajudar a pagar essa cirurgia se fosse necessário? Claro que ia, gente. Claro que ia. Mas tem que vir com mimimi, pó, 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 vitimizando. Né? E cês sabem a forma que ela gosta de se vitimizar, né? Porque assim, como muita gente, muita gente tem na cabeça aquele negócio da pessoa ser de cor. Né? Aí vem a vitimização por conta disso. Eu discordo completamente. Discordo completamente desse negócio. Porque isso aí pra mim é como se usasse pra fazer divisão de pessoas. E não existe esse negócio de dividir pessoas, não. Por causa de cor, não. Laranja, amarela, azul, cor de rosa, laranjada, black. Pra mim isso não existe, não. Tá? Eu acho que a pessoa, ela tem que ser reconhecida pelo que ela é, pelo trabalho que ela faz. E não pela cor que ela tem. E tem muita gente, sim, que se aproveita desse detalhe pra vir se vitimizar, né? E dizer que é vítima da sociedade. Coisa que não é e nunca foi. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.